Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui ó, Fábio Rabin, amagreceu, Fábio Rabin, Fábio Rabin trabalhou com a gente, agora ele também tá fazendo o stand-up dele, com muito sucesso, e tá na MTV também, fazendo lá o... Fábio Rabin, é bonitinho ele, né? Só que ele é flácido, ele é flácido, eu também, ex-gordinho, eu também, você me aceita, cabrinho, você me aceita? Eu atualmente não tô podendo, porque eu tenho namorado, mas não, mas posso, né? Mulher é assim, né? Puxa você pra dar um fora depois, né? Ah, não aparece, tá doido por mim, não aparece, né? Ô Tato, eu tenho uma pergunta pra você, eu te acompanho desde pequenininho, assim, mentira, né? Isso é triste, claro. Não, mas eu queria saber se você já teve o seu momento mais jovem, tipo, aquele, o Pasquinha, assim, de você fazer novela sem camisa, sabe, o tempo inteiro? Não, na minha época, até o quanto eu podia, assim, pô, atirar bonitão, sem ter medo de dar vexame. Eles pediam pra você tirar. Tá lá no Canal Brasil, né? É, não era muito, não se usava muito essa coisa. Era só Carlos Alberto Riccieri que arrancava a camisa, né? Era mais confortável, né? Já tinha umas coisas assim, de vez em quando, uns personagens... Que miséria, né? Mas o que você acha disso? Toda cena o Pasquinha tira a roupa, velho. Toda cena, mas essa pergunta, eu acho que teria que ser feita assim pra outras pessoas, né? Ah, eu adorei! Eu gosto, eu gosto, eu tenho pelas, gente. Eu acho legal também. Eu também acho. Ah, eu sempre gosto do Pasquinha, ele tem muito pelo. Gente, a mulher samambaia vive de bunda de fora, por que que o Pasquinha não pode botar o peito? Eu adoro o Pasquinha. Ele pode, que tórax. Mas é melhor a mulher samambaia do que o Pasquinha. Mas o Pasquinha tem pelos, é nojento. O Pasquinha, ele faz muito bem aqueles personagens lá. Ele faz ele mesmo. Gorila, né? Ele e o Humberto Martins, é o mesmo personagem desse sempre. Não, o Pasquinha, ele faz bem, pô. Ele faz bem aqueles personagens. Faz? Claro, mas existe aquilo. Se não, eu não estaria tanto tempo fazendo. É, lógico. Deixa o Pasquinha com o peito de fora, cabelo. O Pasquinha é bom. É, acho ótimo. O Pasquinha é aquele homem da pensão que tira a roupa e pendura. A gente sempre sofre com essa coisa de rotular, né? Porque o Humberto Martins, por exemplo, teve a sua época também e tá demonstrando aí que é um grande ator. Os últimos dois personagens que ele fez foram muito bacanas aí na novela das oito. O que eu acho é que outro dia a gente tava falando aqui que é sacanagem o que eles fazem. Por exemplo, você pega o Fagundes. Antônio Fagundes é um baita ator, certo? Cara top. Mas o que acontece? Eles pegam o Fagundes e o Fagundes tem que fazer setenta novelas. E aí fala, pô, o Fagundes tá igual o outro. Acho que repete. É, fica muito feio. Ele sempre faz o Berdinás e Mezenga, né? Então, porque os... Eu tenho uma hora, amor, que eu não tenho mais o que fazer. Os atores de novela, eu não sou atriz de novela, então eu percebo isso, que assim, por exemplo, a Regina Duarte, que é pra mim, a minha... Eu amo a Regina Duarte. Aliás, ela teve na peça do Minha. Ela teve na peça, no caso, me joguei no chão. Gente, a Regina Duarte não tem culpa, senão acho que ela vai fazer mais. Ela já fez trezentas e cinquenta novelas, na hora que não tem mais cara pra fazer. Não tem mais cara de tristeza, entendeu? Você não tem oitocentas e cinquenta caras de tristeza pra fazer. Não é a Meryl Streep, que é uma das maiores atrizes do mundo. Ela fez o quê? Cinquenta filmes? Que dá um capítulo de novela. Você vê bem, são grandes atrizes, mas é um trabalho diferente. O trabalho de novela é muito difícil. Todo dia aquilo, você tem que chorar, sofre e ama, e do dia seguinte não ama mais. Sem ordem, né? É aquele texto diferente. É muito difícil. Então, você querer que um ator mude completamente de uma novela pra outra, sendo que o personagem é muito parecido, é uma coisa impossível. Mas nem Brad Pitt, nem Angelo, nem esses melhores do mundo, Emma Thompson, bota a Emma Thompson pra fazer. Pra fazer a Caminha das Índia, qualquer negócio na cabeça, não dá. 180 HP. Não dá, se às vezes acertam o personagem. O personagem de gravação, os gringos não acreditam, não. É, porque é uma loucura, né? Todo dia. No volume de cenas que tem por dia e tal, é complicado. Tá difícil pra caramba fazer aquilo. É muito difícil. Eles são bons pra caramba. Eu acho, eu tenho um monte de melhoração. Ele tem que chorar, chora, gravando, chora. Isso. Não é o quê? E você acha que a Emma Thompson só faz isso? Ah, não. Silveirinha quer a palavra. Não, vou falar em dramaturgia. Pô, lá vem o Silveirinha. Adoro, tá com saudade de você, só pra comentar, viu? Que gostoso. Delícia a sua presença aqui, Tatão. Você sabe que a gente gostou muito de você. Tatão. Tatão. Pra conhecer mais quem tem experiência e repertório, é você. Tesão ou interpretação? Durante alguma cena. Você já ficou com a barraquinha amada? Você já se apaixonou por alguma atriz? Ele é sério. Não, olha, como eu tenho uma timidez que eu carrego comigo até hoje, um pouco. Ela diminuiu um pouquinho, não? Então, em função da timidez, em função daquela staff toda que fica na tua frente, realmente, isso nunca aconteceu comigo. Até por isso. Mas você já tem que fazer alguma cena meio peladão assim, ou tá? Com uma gostosa? Eu chego por causa da timidez, você não conseguiu, por exemplo. Muito pouca, sabe por quê? Porque na televisão a gente quase não rola. E cinema eu nunca fiz. Mas tem gente que fica. Mas beijinho na boca você já deu? Já. Gostoso. Muitos, gostoso. Muito raramente, mas muito raramente. Não dá uma escapadela, só para dar aquela... É, mas é muito raro, não. Dá sim. Porque as pessoas esquecem que os dois lados podem ter uma história particular, né? Com certeza. Ela pode ter um marido, eu também tenho uma mulher. Então, na verdade, as pessoas esquecem isso. E não é sacanagem, não. Agora, que não rola uma vez ou outra, acho que deve rolar, sei lá, também com outros. Rola assim, que eu já sei, tá? Quando eu vejo o Tarcísio Meira com a Glória Beleza, ele se beija. Mas é um beijinho com a boquinha fechada. Eu me sinto incomodada. Por que não é bonito? Fazer sujo. Por que não é bonito? Por que não é bonito? Por que? Porque não é. Mas não é porque, não é porque, não é e não tem explicação. Porque eles são... Porque ele não abre a boca para brincar. É, não combina. Ah, você gosta de ver aquele malho ali, envolvendo. É, não é bonito. Você é baixaria. É. Você gosta de filme pornô. Tá bonita Juliana Paz, tá dando uns pega gostoso. Eu prefiro filme pornô. Então, saber se você se sente constrangido quando você beija na novela, você beija vestido o Tarcísio Meira ou o estilo de Juliana Paz com a boca aberta. Juliana Paz, boca aberta pra... E por que com o Tarcísio Meira não abre a boca? Eu acho que é até por causa da idade também, né? Porque ele sabe que a Glória usa dentro a dura. Você acha legal também em qualquer... Eu não sei se fica legal, né? Qualquer idade. É lógico que eles têm direito a... O cara vai dar o finalize. Eles quiserem, né? Na vida real. Mas não sei se fica muito... Você lembra daquela novela que tinha a Marília Gabriela, que ela beijava? Ela dava vergonha. Só um minutinho. Só um minutinho. Maria Gabriela, só um minutinho. Fica aí. Preocupação de Amanda e a boca aberta. Ela tá preocupada com o... Com a boquinha do Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira não rola. Márcia, na peça, na peça... Ah, obrigada, Thaís. Segundo informações, segundo informações que eu tenho, você tá lá bem perua, bundodona. Isso. Peitodona. Tô. E todos querem saber como é que você fez... Como é que você compôs essa... Esse esquema. É falso, né? Óbvio. Peito falso ou bunda falsa? Peito falso e bunda falsa. Não, peito eu tenho, mas a bunda é falsa. Não, peito eu também uso um falso, porque fica maior ainda. Porque o negócio é o seguinte, a mulher louca lá, ela botou prótese. Só que ela botou uma prótese muito grande que não deu certo. Ficou duro e ia apontando pra cima. Delícia. E... Não, não é delícia. É horrível. É uma prótese enorme que eu... Aí eu tenho que usar uma prótese mesmo. E a bunda eu botei só pra fingir que eu queria... Dá um gás. Muito bem. Só pra dar um raizinho. Fazia tempo que você não... Faz tempo que você não faz peça aqui em São Paulo, né? Não, não faz tanto tempo assim, não. Só que eu fiz um... Na verdade, eu fiz uma peça de autoria da Mara Carvalho. Foi a mulher do Fagundes, inclusive. Num teatrinho que tem na escola dela. Que, aliás, é um teatrinho pequeno, mas é um espaço muito legal. E tem 40 lugares só. E isso tem uns dois anos e meio. Mas é um teatro que não é muito divulgado e tal. A escola chama Encena. Mas foi uma experiência ótima, porque é uma peça dela muito legal. Então isso tem uns dois anos e meio que eu fiz. Não, 40 lugares pagando meia, você tentava suicídio, né? Não, era uma coisa porque ela não conseguia montar. Aquela coisa do teatro, não conseguia montar, não conseguia captar. Uma hora ela falou, vamos montar, chamou alguns amigos. Falou, pô, vamos. Eu tava com disponibilidade aqui em São Paulo, não tava fazendo televisão. Falei, vamos embora. A peça é muito legal. E foi uma ótima experiência, foi bacana. Entendi. Márcia, deixa eu te perguntar. Eu conheço você do Underground. Ah, amor. Da época do Ursa Maior. Você fazia shows que cantava a versão de Vogue, a Soul, com os outros dois malucos lá. E você fazia a negra viciada em cocaína. É muito engraçado. Você ainda faz esses shows de música que canta e tança? Não. Eu canto mal, né? Não cantava mal, não cantava bem. Você arrasava. Não, eu não canto. É mesmo? É, como uma deusa, eu ando de trem. Meu nome é Creusa, eu ando de trem. Eu lembro disso. Isso. Meu nome é Creusa. É. Não, eu não canto bem. Assim, os musicais hoje em dia, as meninas cantam muito bem. Eu não canto bem assim. Mas eu cantava porque era uma comédia, né? Porque era uma palhaçada. Foi um show subversões que foi muito sucesso. A gente fez 10 anos. Mas agora não dá, né? Só se fosse subversões de terceira idade. Eu tinha 16 anos. Você tinha 16? É. 91, ursa maior. Desce ali a galeria, o porão. Ah, não, mas aquilo dali foi só uma apresentação, eu acho que a gente fez ali, vendida, sei lá. Nunca deu muito certo aqui em São Paulo, a gente bombava, mesmo era no Rio. Eu adorei aquilo. Você não canta mais e dança, então? Ah, se me chamarem, né? Se falar uma coisinha assim, boa. É, uma paniquete vivida, ó. Paniquete vivida. Olha a ação que ele fez, velho.